E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Prazer aí, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Authentitec, aqui é o Rodrigo Vaz falando. Vamos hoje a mais um unboxing, né? Hoje, sexta-feira, dia 10 de novembro de 2017. Acabei de voltar da agência, já vim correndo aqui abrir esse aparelho. Esse aqui é um presente que eu comprei pra minha esposa. Vou tirar, se Deus quiser, aquele iPhone 5S do demônio da mão dela. Vou arrancar aquilo e tacar na parede. Tô brincando. Mas vou tirar dela e vou presenteá-la com um Xiaomi Mi 6 na versão de 128GB cerâmica. Acho que ela vai gostar da surpresa. Depois eu conto o resultado pra vocês, tá? Como vocês podem ver aí, frete PostNL, comprado esse produto na Gearbest. A compra foi feita dia 15 de setembro, tá? E foi postado só dia 22 de setembro, ok? Como vocês podem ver aqui, fui tributado. Na taxa padrão aí, cadê aqui o valor? Mostrar pra vocês. 1,9432 mais os 12 dos Correios. 206,32 valor total, tá? Vou botar de lado aqui. E chegou na agência pra retirada dia 8 de novembro agora, né? Há dois dias atrás. E o aplicativo não tinha atualizado pra mim, cara. Eu recebi hoje de manhã a carta pra ir lá retirar. Eu falei, pô, vou correndo lá. Vocês podem ver aqui a etiqueta da taxação. Essas caixas sempre dificultam um pouco pra abrir, mas vamos lá. Bom, galera, eu paguei por esse aparelho, na época lá, R$ 1.360,00, tá? Parcelei aí em seis vezes, mas você pode parcelar até em 12 vezes. O link vai tá aí na descrição do vídeo pra vocês. Ah, os acessórios vieram também. Já vou falar deles aqui pra vocês. Tem um acessório muito top aqui. Aqui dentro da caixa mais nada, só proteção realmente, tá? Vou botar a caixa de lado. Plástico bolha. Ok, bastante plástico bolha. Aqui temos uma película, né? Da Luanqui. Por essa película eu paguei R$ 14,60,00, tá? Vamos ver. Já abri ela aqui também. Quando entregar pra ela, eu já entrego aplicada. Tá aqui, película da Luanqui. Todos os links eu vou deixar pra vocês aí, tá? Vou abrir aqui pra vocês poderem ver. É aquela full cover, tá? Cobre a tela toda do aparelho. Ok? Vamos botar ela de lado aqui também. Aqui temos o bicho, ó. Até a caixa dele, bonito, hein, cara? R$ 6,128,00. Bom, ó. Já foi aberto. Ó. Tá vendo aqui? Já violado o lacre. Aqui colaram outro lacre por cima. Por isso que é bom a gente tá filmando, né? A gente nunca sabe o que que vem aí por dentro. É sempre bom a gente filmar, né? Tá aqui o bicho. Isso aqui eu vou deixar de lado. Já falo pra vocês já. Vamos pegar ele aqui, mas é o monstro mesmo, tá? Vamos retirar aqui esse... Show, hein? Tá aí o bichão de cerâmica. Vou botar esse de lado também. Aqui ele tem um lacrezinho da câmera. Cara, já falei pra vocês, né? Num outro vídeo aí. Não roam suas unhas. Não façam isso. Aí chega uma hora dessa e o cara não tem unha pra... Aí bordas em ouro também, ó. Assim como... O Mi Mix. 1 e Mi Mix 2. A galera tem essa dúvida aí. Mas bacana, né? Muito bonito, hein, cara? Muito bonito essa traseira de cerâmica. Vamos retirar aqui. Essa películazinha também. E vamos ligar o aparelho. Enquanto liga o aparelho, vamos botar ele de lado aqui. Vamos ver aqui o que mais temos na caixinha. Carregador. Ok. Carregador Fast Charger. Beleza? Aqui temos o cabo USB. E aqui dentro temos um adaptador. Que é USB tipo C também. Assim como o cabo. Esse adaptador é pro fone de ouvido, tá? O smartphone não tem saída 3,5 pra fone de ouvido. Então ele vem com esse adaptador. Deixa eu até mostrar pra vocês aqui. Tá aqui, tá vendo? Show. Beleza. Vamos botar de volta aqui. Aqui temos a chavinha. O certificado de garantia. Ok? A chavinha pra abrir aqui o compartimento. E uma case. Essa case já vem realmente. É uma silicone, aquele preto fosco. Bonita também. Vamos guardá-la aqui. O que que eu vou guardar? Vou mostrar pra vocês. Vamos botar esse aqui de lado. Daqui a pouco a gente pega de novo. Essa daqui, ó. Essa daqui é uma case original da Xiaomi. Que eu comprei junto. Essa case foi um pouco cara, tá? Custou R$38,70. Mas olha o luxo da case, cara. Olha isso. Ela é azul, tá? Isso aqui é um forro aveludado. É um silicone rígido. E aqui é fosco, tá? Aqui atrás. Olha que beleza essa case, cara. Acabamento linda, cara. Perfeito, olha. Muito bem feita essa case, cara. Eu vou botar aqui no aparelho. Vocês vão poder ver. Show de bola, hein, cara? Maravilha, hein? Aí, ó. MIUI 8. Vamos aqui. Português Brasil. Vamos ver aqui. Brasil. Ele vai pedir, com certeza, pra configurar o Wi-Fi. Teclado do Google. Wi-Fi do Arte Alvarenga vai... Não. Não é esse. Esse é o da sala. Transnet. Vamos botar a senha aqui. E vamos conectar. Conectou. Temos condições. OK. Verificando. Pular essa parte aqui do SIM. Depois a gente configura. Depois a gente configura também a conta Xiaomi. Vamos abrir aqui o aparelho e vamos verificar. Pular a configuração. OK. Adicionar a impressão. Vamos pular também. Um PIN. Vamos botar aqui. Zero, 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 zero. Depois a gente troca também. Só pra iniciar o aparelho, né? OK. Beleza. Adicionar a impressão digital. Engraçado que eu bati pra pular ali. Ele não quis pular, não. Tem que configurar. Então a gente configura. Ou então eu coloquei errado, né? Concluído. Vamos lá. Beleza. Vamos verificar aqui qual é a ROM que veio instalada nele. Se é a ROM oficial ou global. Ou se é uma Shopping ROM. Bom, galera. Então, como eu já falei pra vocês, né? Configurações do aparelho, assim, excelentes, ótimas, impressionantes. O que esse aparelho traz de performance pra gente, né? Eu já tive um Mi 6 em mãos, que era a versão de 64. E agora essa aqui, cerâmica de 128. Ele tem o Snapdragon, né? O processador Snapdragon 835, o Opta-Core, né? Rodando em conjunto com uma Adriano 540. A tela dele é de 5.15 polegadas também. É uma tela que tem uma pegada muito boa. Vamos abrir aqui. Vamos ver aqui. Versão... Academia Y Global 8. Estável. 8.2.2.0. NCA. MIEC. Vou verificar. Eu acho que é a ROM oficial, tá? Vamos ver se tem alguma atualização. É... Conferei pra vocês. Ó, já tem. Vamos botar aqui pra atualizar. Em segundo plano, ele já vai fazendo. Vamos voltar aqui. Vamos testar o leitor biométrico. Pra variar muito rápido. Muito top, hein, cara? Que aparelho show esse. Porra, que aparelho show. Então, como eu falei pra vocês, a tela... De 5.15 polegadas, né? Full HD, resolução Full HD. Ela tem um toque muito bom de tela. A sensibilidade dela é muito boa. Isso aqui não é a ROM China, não, cara. Não é a ROM China, não. Eu tô achando que é a... A Global mesmo, estável. A qualidade de cores dessa tela é uma coisa impressionante também, cara. É... Ele vai receber, né? Atualização pra MIUI 9, né? Ele veio com a MIUI 8. É... Câmera dele, né? Câmera frontal de 8 megapixels. E traseira dupla. De 12 megapixels. Uma monocromática e outra colorida. Duas de 12 megapixels. Aqui na lateral... Deixa eu tirar a case aqui pra mostrar pra vocês, né? O... O aparelho. Aqui nós temos, ó... Nessa lateral aqui, a gavetinha. Deixa eu dar um foco aqui pra vocês. Poderem ver bem. Deixa eu ver aqui, peraí. Pronto. Aqui nessa gavetinha, ele aceita... Dois nano SIMs, né? Dois nano chips. Ele não tem expansão de memória, tá? Ele não aceita cartão de memória, não aceita SD card, nada do tipo, tá? Aqui na frente temos o alto-falantezinho pra chamadas. Aqui o leitor biométrico e o botão home, ok? E aqui duas teclas capacitivas. Uma multitarefas e outra aqui que é voltar, ok? Aqui embaixo temos a saída de som e a entrada pro cabo USB tipo C e também o microfone. Essa entrada do cabo tipo C é tanto pro carregamento quanto pra transferência de dados, tá? Nessa outra lateral aqui, o botão power e volume, mais e menos, ok? E aqui em cima, um sensor aqui, se eu não me engano, é infravermelho, tá? Eu acho que esse telefone tem infravermelho. Não tenho certeza. Então vamos pegar a câmera aqui, vamos fazer um testezinho com ela. Rápido, pra vocês terem uma noção do que que é isso. Deixa eu botar aqui essa case. E vou marcar essa opção aqui do fundo embaçado, né? Que é o distorcido. Que é o que tá na moda aí, que a galera curte. Ok. Aí galera, piada, né? Piada. E ainda manda aqui a marca d'água. Ó. Shot on Mi 6. Aqui não dá pra ver bem, tá com reflexo, né? Dual camera. Deixa eu ver aqui se eu consigo diminuir o brilho da tela. Acho que dá pra ver agora, né? Marca d'água aqui. Cara, o aparelho não tem que falar, né, cara? Primeiras impressões ótimas, maravilhosas. Essa traseira aqui não é preta, ela é meio que um cinza chumbo. Vou mostrar bem pra vocês aqui, ó. Olha a logo da Xiaomi. Olha aqui. Esse dourado com a logo da Xiaomi. Muito lindo, cara. Câmera dupla, banhada a ouro. Aqui o flash também. Muito show o aparelho, cara. Acho que ela vai curtir, né? Bom, galera. É isso. O aparelho tá na mão aí. Vou deixar todos os links pra vocês aí na descrição do vídeo. Aqui, ó. Reinicio agora pra aplicar já. Já vou aplicar. Reiniciar. E vamos deixar aqui ele instalando a ROM atualizada MIUI 8. Todos os links pra vocês na descrição do vídeo. Link da case, link da película, link do smartphone, link do meu grupo no Telegram de divulgação de cupons e promoções. Não se esqueçam que amanhã, dia 11 de novembro, é o dia da Black Friday chinesa. E fiquem espertos aí no grupo que vai ter muita coisa boa, muita novidade, muito preço aí bacana pra você que tá querendo comprar o seu smartphone, seu tablet já há algum tempo. Amanhã é o dia, tá? Não percam. Fiquem espertos aí, tá bom? Galera, vamos esperar atualizar aqui e daqui a pouco a gente presenteia ela. Acho que ela vai curtir o presente, né? Fiquem todos com Deus. Muito obrigado mais uma vez pela audiência, pela parceria e pela ajuda de sempre, tá bom? Até a próxima, galera. Tamo junto, um abraço. Valeu.